Pedrinho, que bola do Pedrinho, que lançamento do Pedrinho para o Vitinho! Na hora de ganhar um 10 em Vitinho, se a bola tem orelha, foi lá que pegou né Vitinho? Vitinho que está jogando a sua terceira Copa São Paulo, é a última dele, ele é um dos mais velhos desse elenco. A Daiane autoriza Pedrinho ou Patrick, pelo jeito, é o Patrick, pé esquerdo do Patrick, bateu na barreira, ganha escanteio, time do São Paulo. 52ª edição da Copa São Paulo, vamos até o dia 25 de janeiro. Adriel já está autorizado, pé direito na bola, bola viajando, vem o toque de cabeça, para a defesa do Young! Chega o René, bola para o Camisa 9, Young faz a defesa. Nori, o susto do jogo até agora, proporcionado pelo CSR. Aí a bola do Gabriel, Gabriel falhou, o taco do Gabriel, tem a chance o São Paulo! Subiu para cortar muito bem o Gabriel, a bola volta, chega e tira! O defensor do CSR, na primeira bola de perigo no São Paulo. Brigo Léo insistiu. Pede atenção ali para os seus homens de defesa, o goleiro Bruno. Ali o Gabriel, ó. Segou o Gabriel. Aí a tentativa do Caio. Na sequência, toca de cabeça do Facundo. Vamos para os últimos instantes desse primeiro tempo, Anacleto Campanella ao palco do jogo. Grupo 21 da Copa São Paulo, que tem São Caetano, Peri Lima, São Paulo e CSR. Patrick e Pedrinho. Patrick o canhoto, Pedrinho desce, é o destino do São Paulo. Daiane autorizando. Pedrinho ou Patrick, pelo jeito é o Patrick, Patrick bateu na barreira. Volta para o Pedrinho. Pedrinho domina, traz a bola aqui para o canto. Tem três jogadores da marcação, chega bem dividindo para cortar ali o Camisa 9 e o René. Liga. Vem aí também a WSL. Pela esquerda se manda o time do São Paulo. A arbitragem da Dayana pega a pênalti. A escapada do atacante do São Paulo pela esquerda. A Dayane com muita convicção apontando a marca do pênalti. O torcedor do São Paulo comemora. Dayane Muniz do Santos. Pedrinho, pegando essa jogada pela esquerda, o Patrick. Em cima dele. O número três, o Vinícius, que já tem cartão amarelo fazendo a falta em cima do lateral do São Paulo. O primeiro Bruno. Pode pintar o primeiro gol do São Paulo na Copinha de 2022. Pedrinho autorizado. Partiu o Pedrinho. Pé direito. Bateu. Gol. Gol do São Paulo. Pedrinho, camisa 10. Bateu, fez. Tomou um susto danado o camisa 10. Porque o Bruno ficou esperando. Agora o Pedrinho dá aquele sorriso amarelo, né? A bola entrou. Tá comemorando. Camisa 10. Trigolor marca. Você vê de novo. Por todos os ângulos pra você curtir. Ele bateu no meio do gol. O Bruno tá se lamentando até agora. Bateu no canelão dele. Quase. O goleiro pega o São Paulo. Tá na frente. Nori. Pedrinho. Como é que é o ditado? Nori. Pênalti bem batido é o que entra, né? Coitado do Bruno, né? A gente vê o alívio do Pedrinho que fez o gol e o desespero do Bruno. Acabando pra cortada do Luizão. E se manda pra jogar o Pedrinho. Ganhou do Vinícius. Partiu o Pedrinho. Camisa 10. Do São Paulo. O autor do gol. Chegou o Pedrinho. Rolou pro Vitinho. Vitinho puxou pro pé direito. Pro pé esquerdo. Bateu no travessão. Tem escanteio. Teve desvio. O Vitinho é artilheiro. Tá se despedindo da Copa São Paulo. Você vê de novo a saída do Luizão. Na malandragem. Ganhou bem demais ali o Pedrinho do Vinícius. Pediu bola ao João Adriano. Pediu bola ao Vitinho. Puxou pro pé esquerdo. Pro pé direito. Foi de pé esquerdo. Chute. Travessão. Última tocada na bola. Me parece que foi o Adriel. O mais experiente. Em campo. Do lado do São Paulo. Dois jogos do profissional. Vem pra cobrança. Pé esquerdo. Vitinho. Partiu o Vitinho. Gol. Do São Paulo. Vitinho. Vitinho. O artilheiro do São Paulo. Marca de falta. Vitinho. Aos 34 minutos do segundo tempo. Vitinho. Ele bateu com muita precisão. O torcedor do São Paulo. Como é? Agora você vê de novo. O pé esquerdo na bola. O Bruno foi nela. O Bruno. Nada pode fazer. Você vê de novo. Por todos os ângulos pra você curtir o Vitinho. Pegou bem na bola. Mas o goleiro Bruno não foi feliz. Será que ele tá concorrendo ao prêmio Denner? O São Paulo trabalha à frente com o Negruti. Ainda Negruti chega na área. Fez a finta. Trata no solo. Pênalti pro São Paulo. Jogada pela direita do Negruti. Aí a inocência, né? Do menino que tá começando agora a sua trajetória. Esticou ali a perna ao buga. O camisa 10 fazendo a falta dentro da área em cima do Negruti. Tem o toque ali, não, Nori? Tem. Aí é mérito do Negruti. Que ele vai buscar a jogada aguda. A jogada diária. Bruno. Arbitragem autoriza. João Adriano. Bateu. Defendeu. Bruno voltou pro João Adriano. A bola vai embora. Tá no coração. Tá na história, hein, Bruno? Tá no Sport TV. Tá na história, hein, Bruno?